Muito boa tarde amigos, hoje é quinta-feira e estamos encerrando a edição do Jornal Expresso que circula nesta sexta em toda a nossa região. Selecionamos algumas notícias, algumas manchetes de um conteúdo exclusivo, de um conteúdo que é selecionado dos fatos que acontecem em toda a nossa região. Desde São Francisco, Manoel Viana, Nova Esperança, Jaguari, Unistalda, Capão do Cipó, Itacurubi, toda a nossa região. Santiago, um abraço a todos vocês, leitores do Jornal Expresso e ouvintes da Rádio Nova Pauta. E também que nos seguem no NP Expresso, também no Instagram, no Facebook. Nós vamos destacando as seguintes manchetes para esta sexta-feira. De volta para casa, olha o nosso Chico. Esse cara é muito legal, muito conhecido em Santiago, um comerciante, e ele está sarado da Covid. Teve que fazer uma cirurgia em Passo Fundo e agora voltou. Esteve internado em Santiago por muitos dias. Bem-vindo, Chico! Espero que a população de Santiago continue te ajudando. Também é destaque no nosso Jornal Expresso a educação. Santiago, a professora que fez isso com as crianças, uma aula de cidadania, uma aula com as crianças da Aurorinha. Isto! Santiago está de parabéns. A educação sempre em primeiro lugar. O Jornal Expresso sempre traz as receitas da dona Suzana Lemes. Nossa Senhora! Aí está algo que a gente tem muito à mão. Nosso solo é rico para a produção de mandioca. Qualquer cantinho dá, né? Se plantando, se plantar, tudo dá. E a receita da Suzana Lemes é a torta de mandioca. Chega a dar água na boca, né? Dizem que mandioca até com carne é bom. Bom, eu digo sempre para os meus amigos, olha, eu não sou um cara de luxo. Se tiver mandioca, pode ser cozida, freventada, frita e picanho, estou pronto. Quer algo melhor que isso? Só se tiver um café preto. Manchetes do nosso Jornal Expresso. Rodrigo Carlotto. Esse cara sonhou em ser professor. Fez a EJA, concluiu os estudos, fez o ensino superior e é professor hoje. Aquelas histórias bonitas de superação que dá vontade de contar para todo mundo. Aí está, portanto, o Rodrigo Carlotto, esse santiaguense. Outras notícias. O que é humanoterapia? É algo que pode combater o mal do século. A depressão. Cada vez mais as pessoas estão sendo afetadas por este mal. No mundo inteiro. E é uma das causas, uma das doenças que mais desabilita o trabalhador, o pai de família, a mãe, a irmã, o tio, o avô. Criança, inclusive. Veja essa notícia de duas santiaguenses que estão trabalhando com a humanoterapia. Que nome bonito, que nome bacana. Jornal Expresso é parceiro das emissoras de rádio. Rádio Santiago chega aos seus 70 anos, uma mulher e seus 55 anos de história na emissora. Um abraço à dona Eda Ramos e toda a equipe da Rádio Santiago. Meu carinho e a minha admiração. Aí está a dona Eda sorrindo. Quando cheguei em Santiago, a primeira vez que botei os pés na terra dos poetas foi para a Rádio Santiago que eu dei uma entrevista. Para o nosso Jones e diz, ó Jones, que abração, hein? 70 anos na Rádio Santiago. Tudo de bom pra vocês. Sigam firmes, sigam fortes e com esta ética que vocês têm. A dona Eda deu uma entrevista pra Sandra Siqueira lá na Rádio Nova Pauta. Que maravilha, que integração, que coisa bonita. Bonito mesmo a história da dona Eda. Eu fiquei emocionado, dona Eda. Mas eu li a matéria, nem a senhora leu. E agora, no Jornal Expresso desta semana, esse é outro rapaz de Santiago que nos encanta. É o Bruno Pires, habilitado à doação de medula. Você sabe que um doador, pra ser doador, que tem a compatibilidade pra ser doador de medula óssea, em cada 100 mil habitantes, um unzinho é possível. E este unzinho em Santiago é ele aí, ó. Esse rapaz aí, ó. Olha aí, ó. Rodrigo. Não é o Rodrigo, é o Bruno. O Bruno Pires. E quem está do seu lado não é o Rodrigo. Quem está do seu lado é o Mauro Burman. Esse cara sensacional, que deu a entrevista na Rádio Nova Pauta, está no Jornal Expresso, contando os 74 anos do laboratório Tuiuti, selecionado. Vai aí pra Porto Alegre, em seguida, o nosso Bruno. Que cara encantador. Bruno, abração pra ti, querido. Pra ti, pra tua filhinha, pra tua esposa. Você é um doador, cara. Você está fazendo uma bela ação. Algo que todos nós deveríamos fazer. E tu foi selecionado. Isso é uma loteria. Pra você e muito mais pra quem vai ganhar. Que a gente não sabe quem, né? Mas vai ficar feliz no Brasil. Pode ser um brasileiro, pode ser, de repente, um gaúcho. Pode ser alguém de um outro país. Quem sabe? Parabéns a vocês. Jornal Expresso, a indústria Goba Leder e o retorno aos estudos. Aeja, um abraço pra Nova Esperança. Um abraço pra IAC, lá da Goba Leder, que transformou Nova Esperança, aquela grande indústria. Chamadas do Jornal Expresso. Capão do Cipó, gente. Cresceram os casos de coronavírus. Lockdown neste final de semana. E uma série de reportagens que Capão do Cipó nos traz para as páginas do Jornal Expresso. Uma boa leitura pra você. Alô, Capão do Cipó. Nossos amigos. Alô, Anselmo. Alô, prefeito Froner. Grande abraço a vocês. Santiago está de parabéns. O que é ter um senador? O que é ter um Luiz Carlos Heinze na região? Dois milhões e cem mil para o nosso aeroporto. Aí você vai dizer, ah, mas eu não vivo do aeroporto. Vai viver sim. Na globalização tudo influencia. Tudo é importante. E a região vai se servir e muito deste aeroporto. Muito obrigado. Senador Luiz Carlos Heinze. Tiago Gorski, nosso prefeito. Grande abraço. Aí na foto está o Batista, meu grande amigo. E o Peru. Tudo de bom pra vocês. E melhor ainda pra Santiago. Dois milhões para o aeroporto. Foi isso que eu falei? Dois milhões e duzentos mil para o nosso aeroporto. É muito dinheiro. São Francisco. A idosa vacinada por três vezes ainda dá o que falar. Ela andou dizendo umas coisinhas numa entrevista, houve contradição, mas ela está bem. Isto que é o bem bom. Logo, logo, os idosos talvez terão que ser vacinados três vezes. Então, São Chico saiu na frente. Brincadeiras à parte, o que interessa é que ela está muito bem de saúde. Qual a receita de Nova Esperança do Sul, minha amiga e meu amigo de Nova Esperança? Aproveito para mandar um abraço para o prefeito Ivori e sua grande equipe, tão qualificada. Um abraço também para o grupo GF Madeiras, casas pré-fabricadas. E um abraço para a Goba Leather, para toda aquela equipe. Para o Rodrigo Pivoto, que é o presidente da Câmara. Para todos os vereadores. Um abraço a todos vocês. da linda, querida, maravilhosa Nova Esperança. Casos de óbitos raros. Casos de coronavírus muito poucos. Qual o segredo? Leia no Jornal Expresso. E Santiago está de parabéns. Olha aí, Santiago, a vacina vai à escola. Os professores estão sendo vacinados. Estou muito feliz. Um abraço aos professores, a todos os trabalhadores da educação. Em qualquer profissão, gente. Vamos combinar. Tem que passar pelo professor. E agora ele está protegido. Aliás, tinha uma fala em Santiago. Não, porque os presidiários estão sendo vacinados. É lei. É ordem do Ministério da Saúde. Felizmente, Santiago se organizou. Está vacinando os encarcerados. Sim, senhor. Ah, mas eles são gente também precisa. Não é por aí. Não é só por isso. É lógico, é óbvio. Só que se eles ficarem doentes, eles vão ocupar os leitos de você. Dito cidadão de bem. Então, eu não protejo o marginal. Estão lá cumprindo o que a lei determinou. O que a sociedade entregou na mesa do juiz para ele, ó, canetear. Então, é lei. A nossa saúde tem que vacinar os encarcerados e todos os agentes penitenciários. Porque se eles ficarem doentes, estão confinados, 15, 16 numa cela, não é para menos, meus amigos. 15, 16. Então, cumpra-se a lei. Lei é para ser cumprida e não discutida. Jornal Expresso traz também a matéria com o meu amigo Batista. Olha eu e ele aí na Rádio Nova Pauta, nos nossos estúdios. Ele me entregou um voto de congratulamento pelos 28 anos do Expresso. Que felicidade. Batista, continua essa pessoa grandiosa. Este cara sensacional. Esse altruísta. Essa pessoa que tem uma grandeza fora de série. E está sempre feliz. Crack. Crack das quadras agora está na Câmara de Vereadores. Batendo um bolão, como sempre. Muito obrigado ao Batista, ao Jonathan Faria. Muito obrigado aos outros vereadores que assinaram. O Magdiel Bissaco, ao Fernando Oliveira. Muito obrigado ao Décio. Muito obrigado também ao Haroldo, todo mundo lá. A Cleusa, muito obrigado. Jornal Expresso de sexta-feira traz uma entrevista imperdível com o Antônio Bueno. Gente, o Antônio Bueno é um cara que foi vereador. Ele lia tudo que caía na mesa, não é daquele tipo do vereador. Eu não vou dar uma olhadinha aqui, voto tipo Maria vai com as outras. Antônio Bueno, eu adorava ver os debates dele e do Ademar Cantelli. Tenho saudade, Antônio Bueno, daqueles debates. E olha a matéria que ele nos traz explicando as privatizações. Explicando que enquanto os bancos lucram, o povo perde. Antônio Bueno, você é o cara. Grande abraço. Agricultor, infelizmente, morreu. Uma descarga elétrica em Boçoroca. Estava trabalhando, levando sustento para sua família e deu um problema lá com alta tensão. Veja esta e outras matérias no Jornal Expresso. Unistalda, grande Unistalda. Um abraço para o Danilson Cortes. Olha de carro em Unistalda, rapaz. Recursos próprios, recursos da consulta popular. E o prefeito Manzoni, o Gilney Manzoni, outra figura de fundamento que é o Gilney. Um abraço, Gilney. Carros novos para Unistalda. É isso, meus amigos, por hoje. É isso, Jornal Expresso. Então, as manchetes para você ficar bem informado. Leia o seu Expresso. Fique com uma ótima leitura. Um jornal que vai direto à fonte. Muito obrigado, ó. Um beijo a todos vocês e até mais. Um beijo a todos vocês. Um beijo a todos vocês.